Olá, vai viajar de carro ou de caminhão? Preste bastante atenção. Haha, até rimou, mas se não tomarmos cuidados, não vai rolar não, não, não. Pois o Covid-19 tá aí prontinho pra grudar na gente, nos adoecer e viajar pra pegar em nossos amigos de trabalho e familiares. Ou seja, abra bem os olhos e trate de lavar bem as mãos. Use máscaras e passe álcool. É claro, mantenha a distância de no mínimo 1,80m das pessoas. Então, o que acabei de dizer você já deve estar cansado de ouvir, não é, So? Por isso que venho aqui neste vídeo, bem focada nos cuidados que devemos tomar quando estivermos viajando. Primeiramente, não adianta ser todo cuidadoso em casa e no trabalho e não ser na viagem. Mantenha álcool em lugar de fácil acesso. E não deixe de limpar principalmente as áreas de maiores contatos, como volante, maçanetas, bancos, aparelho de rádio. A janela aberta é bem mais segura que fechada. Caso haja troca de motoristas, ande pelo menos um pouco com a janela aberta. Para depois ligar o ar-condicionado, viu? Eu sei que você aguenta. Mantenha a lixeira sempre limpa. Parou para tomar refeições? Ah, aquela fominha básica bateu? Ela pode fazer a gente esquecer de tudo. No entanto, busque sentar-se em locais mais isolados e ventilados. Passe álcool na mesa e talheres, se possível. E é claro, quanto menos tempo nestes ambientes desconhecidos, melhor. Comeu? Vá para o seu veículo. E depois, vá na estrada. Ei, ei! Se tiver passageiros, alerte-os também dos cuidados, beleza? Cultura de segurança na prática. Abraços e boa viagem. Ah, desculpe, tive que voltar. Não se esqueça de usar o cinto, viu? Em pé!